O IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, Francisco Morato de Oliveira, mais conhecido como Hospital do Servidor, foi inaugurado em 1961, depois de longo processo de construção que contou com a doação do terreno pelo Estado e com contribuição financeira de seus servidores para que o projeto saísse do papel. Criado como DANSP, Departamento de Assistência Médica de São Paulo, em 1952, vinculado ao antigo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, o IPESP, com o intuito de gerir e promover a concentração de serviços em todo o Estado para atendimento de seus servidores. Porque o Hospital do Servidor de há muito se mantém sempre carente para prejuízo de seus usuários, os funcionários públicos estaduais. É sobre isso que vamos falar nesta edição do PPA, Projeto Pedagógico em Ação. Mais que nunca, o servidor público estadual necessita de atendimento médico de qualidade, pois afinal sustenta sozinho o seu hospital. Mas, como todos sabemos, sua contribuição não é o bastante para termos uma estrutura hospitalar que dê conta das necessidades dos milhões de funcionários estaduais. fato de pleno conhecimento dos governos que vêm se sucedendo no Estado de São Paulo e que se negam a colocar sua parte financeira na instituição hospitalar. Dado os salários ridículos que o governo paga aos seus servidores, como eles poderiam, em sua absoluta maioria, contratar planos de saúde privados? Para se ter ideia dessas carências, até mesmo aqueles poucos funcionários que chegam a receber salários que atingem de 3 a 4 salários, apresentam sérias dificuldades para pagar um plano de saúde. E por quê? Simplesmente porque, mesmo os salários que atingem esses patamares, são taxados em 27% do imposto de renda e outros 14% da previdência estadual, criada pelo maléfico governador Dória, de triste memória. O que significa que esses salários, dado constante arrocho salarial durante décadas pelos governos de plantão, hoje chegando aos 10 anos, os impossibilita de contratá-los, posto que os mais simples hoje não custam menos de R$ 2 mil. Imaginem aqueles servidores de menor poder aquisitivo que constituem a maioria esmagadora do funcionalismo estadual. Só podem apelar ao hospital do servidor e nada a mais. Para refrescar a memória, maiormente dos membros do nosso magistério, sobre o quanto deixamos de receber nesse período, o governo Serra, 2007-2009, três anos sem reajuste, o de Alckmin, 2014-2018, o mesmo tanto, o de Dória, 2019-2022, mais três anos de arrocho, Tarcísio de Freitas, 2023-2026, já devedor do reajuste de 2024, podendo chegar a seu arrocho até 2026. Imagine, colega, qual seria hoje sua remuneração quase nesses 10 anos, todas as categorias do funcionalismo estadual tivessem sido anualmente reajustados. O que já foi e o que é hoje o IANSP? Aqueles funcionários, já com idade provecta, que conheceram o IANSP dos anos 60 e 70, sabiam no um dos hospitais da maior relevância na cidade de São Paulo, que hoje se assimilaria, quase exagerando, a um sírio-libanês ou mesmo ao Einstein. Mas, muito ao contrário dos dias atuais, o servidor atendia tão somente funcionários das várias secretarias. Hoje, atende também o SUS, que aumenta ainda mais o número de usuários. Com o correr dos anos, cresceu o número de funcionários cada vez mais mal remunerados e empobrecidos, por isso, necessitando de seu atendimento. Hoje, tendo de carregar instituições alheias ao funcionalismo, sem uma infraestrutura adequada, pelo fato de o governo não colocar a parte que lhe cabe, ou seja, o mesmo valor das contribuições dos funcionários, que mesmo reajustados recentemente, o IANSP não consegue atender seu funcionalismo a tempo e hora. São consultas levando meses para ser levadas a cabo, são cirurgias urgentes sempre proteladas por falta de espaço para realizá-las, às vezes, por falta de médicos para completar seu excelente corpo clínico, enfermeiros, servidores, para desespero daqueles que necessitam desses atendimentos, bommente os cirúrgicos. Lembramos que o IANSP, por não ser descentralizado, pois que deveria ter hospitais, pelo menos, nas principais regiões do Estado, para aqueles que dele necessitam de cirurgia de urgência, quando as conseguem, tende-se a deslocar de cidades distantes, com as despesas e sacrifícios acarretados pela situação em que se encontram os pacientes. Todavia, sob algumas circunstâncias, algumas cidades conseguem fazer convênio com médicos e instituições locais de saúde, mas apenas para consulta. Contudo, esses repasses para pagamento desses profissionais é uma merreca, o que nem sempre garante um atendimento de qualidade aos funcionários locais. A luta pela recuperação do IANSP Não é de hoje que os sindicatos do funcionalismo vêm lutando por um IANSP de qualidade, enfrentando todo tipo de dificuldades, uma vez que os governos de plantão, que se vêm sucedendo no Estado de São Paulo, fazem ouvidos loucos às nossas reivindicações. São notórias as participações de representantes dessas entidades em comissões mistas, atuando no IANSP, que muito auxiliam os servidores necessitados de atendimento, de consultas e outros serviços de urgência. Não fossem esses abnegados, os atendimentos seriam ainda mais precários. Mas não é o bastante para se conseguir a transformação que sonhamos para o nosso tão maltratado hospital do servidor. Quando da criação do hospital do servidor, a lei estabelecia a obrigatoriedade de o Estado colocar a sua parte, vis-à-vis as contribuições dos funcionários. Daí por que essa instituição era de tão boa qualidade. Com o passar do tempo, lá pelos anos 80, os governos foram aprovando leis, retirando essa obrigatoriedade, chegando a essa maldade aos dias de hoje, momento em que o hospital mais necessita da contribuição estatal. Poderia pensar numa mobilização ação para radicalizar nossas posições em favor da defesa de um IANSP com toda a infraestrutura necessária para o bom atendimento de seus usuários. Contudo, sabemos ser esta ação absolutamente inviável, pois sequer estamos conseguindo radicalizar para corrigir nossos salários. Portanto, hoje, a luta dos sindicatos do funcionário do magistério na questão do hospital do servidor deve ser o trabalho junto à Alespe no sentido de buscar, entre deputados da situação e oposição, a criação de um projeto de lei obrigando o governo a restabelecer o que moralmente há muito já deveria ter feito, ou seja, a contribuição de sua parte, que, de muitos modos, poderia atenuar o sofrimento daqueles servidores que só têm, como tábua de salvação, um atendimento médico que preserve sua saúde e a própria vida. Para elaborar um projeto de lei a fim de obrigar o governo a colocar o mesmo percentual dos contribuintes, se já não o fizeram, os deputados Carlos Janazzi, a ex-presidente da APOSP e a atual deputada Maria Isabel poderia fazê-lo, convocando os membros dos sindicatos do magistério e dos demais representantes das centenas de outros que compõem a Frente Paulista, a Federação do Funcionalismo Público e o MOVE para pressionarem os deputados da situação e oposição no sentido de, por fim, essa irresponsabilidade do Executivo no que diz respeito ao sempre carente hospital do servidor. Vamos à luta por um INSP que seja capaz de atender com qualidade todos os seus contribuintes. Obrigado, colegas, e até a próxima edição do PPA. Obrigado, colegas, e até a próxima edição do PPA. e até a próxima edição do PPA.